A vida de uma sereia é cheia de alegrias e aventuras. E uma calda extravagante é só a cereja do bolo. Eve e Caroline são duas amigas sereias normais. Mas ultimamente, a Caroline tem ficado realmente obcecada numa coisa. Ela tá obcecada por pernas. A Eve não entende. Você não consegue perceber? As pernas não são práticas e são tão caras. Siga seus sonhos! El Mágico vai tornar todos eles realidade. Eve não gostou nada dessa ideia. Mas é tarde demais. Parece que o desejo da Caroline vai desafiar as duas amigas. Eve não gosta do estilo de vida terrestre. Mas o El Mágico vai tentar convencer ela do contrário. Que tal experimentar um pouco de comida líquida? Você não pode comer isso debaixo d'água. Vamos lá, Eve, experimenta! Começou meio mal. Isso é um garfo. Você não pode comer sopa com um garfo. E não tem um gosto tão bom. Mas o El Mágico sabe como melhorar a sopa. É só adicionar comida de peixe. Assim tá melhor. E troque o garfo. Hum, você não pode mudar os jeitos de um peixe. Eve, você precisa comer com uma colher. Ou arrume sua maquiagem com um gloss de concha bonito. Olha como fazer. Pegue um tubo de gloss e cubra ele com argila de modelar. Use uma ferramenta de modelagem pra moldar uma ranhura em espiral. Faça parte de cima da concha. Use tinta acrílica pra desenhar detalhes. Pronto! Parece que no fim das contas a sereia sabe usar uma colher. A vida em terra firme é tão confusa. E os reservatórios de água humanos são tão pequenos e desconfortáveis. Como devemos nos manter hidratadas? Caroline parece bem. Mas e a Eve? É como se alguém desligasse a água. Eca, Eve, não! Ninguém faz isso por aqui. Ninguém tem problemas com água assim no oceano também. Como vivem os terrestres? Mas chiclete é muito legal. Caroline não se cansa dos seus novos membros. Ela quer experimentar todos os tipos de coisas com eles. Aqui tá uma. E ainda tem promoção. Eve, que é um! Mas parece que a Eve pensa que isso é um raspador de peixe. Usamos isso pra remover as escamas dos peixes. Sim! A navalha tá fazendo ela lembrar de todas as escamas que já perdeu. Eve tem tanta certeza sobre pra que serve a navalha que ela tá até assustada. Caroline não quer esquecer das suas raízes. Todos esses terrestres podem tentar descobrir de onde veio Caroline. Eve aceitou o desafio e veio com algo muito diferente. Não seja tímida. Não é mais um peixe. Quer fazer um igual? Precisamos de uma camiseta branca. Use cola quente e uma fita de lantejoulas. Faça letras uma a uma, pressionando levemente. Pronto! As meninas estão se preparando pra faculdade. E a Caroline tá nervosa. Todo mundo tem tanta coisa com eles. Eve tem uma mochila muito especial. Pegue uma mochila. Use tinta acrílica para desenhar as escamas. Trace uma cauda. Preencha ela com listras azuis e lilás. Agora adicione um pouco de brilho. E você tem uma mochila super aquática incrível. Uau! Ela segura muita água. Não esqueça do sal marinho. Uma vez sereia, sempre uma sereia. Os alunos da Tum Rai estão prontos pra conhecer as novas garotas? Até agora os meninos estão ignorando elas. Talvez ajude se pedirmos pra eles trocarem de lugar. Tony não parece pronto pra sair dali. Vamos lá, Eve. Se defenda. As sereias adoram água. Mas os humanos podem ter reações meio fortes a ela. Ele tá hipnotizado. As imagens e sons da água correndo estão deixando o Tony louco. Ah, ele tem que ir no banheiro o mais rápido possível. Boa ideia, Eve. Os alunos da Tum Rai estão entregando suas redações. O tópico de hoje é... Como passei meu verão? Caroline tem muito o que falar. Ela tá pronta pra enviar o seu ensaio. Mas o Sr. Martin provavelmente não vai gostar do seu trabalho árduo. É muito... aguado. O professor vai dar um zero pra isso. Mas o verão da Caroline foi realmente cheio de água. Olhe, professor. As férias dela foram 99,9% de água. Hum, parece que isso foi um mal-entendido. O zero se transforma num 10. Mas, agora o que faremos com isso? Hora do almoço. E a Caroline tá pronta pra fazer novos amigos. Mas o que é isso? Chips de caranguejo? Yikes! Talvez essa mesa seja mais segura. O que temos aqui? Espeto de peixe! Vocês são uns monstros! Como você pode? Peixes são amigos, não comida! Talvez o Sr. Martin, que carrega um aquário pra todo canto, não coma peixe. Ufa! Parece que ele tá só bebendo água. Do tanque de peixes? Esses terrestres são loucos! Acorda, Caroline! Isso foi só um pesadelo! Só coma sua comida humana normal. Aqui tá a receita! Abra a massa de biscoitos pré-pronta. Use um cortador de biscoitos pra fazer formas. Asse os biscoitos a 180 graus por 5 minutos. Em seguida, use glacê colorido para decorá-los. Legal! Biscoitos de peixe! Nenhum peixe foi maltratado para fazer esses biscoitos. Não temos provas embaixo do mar. Mas parece que esses terrestres adoram fazer testes. A Eve não tem ideia de como alguém pode se concentrar com toda essa algazarra acontecendo. Cada barulhinho deixa ela louca. Os nervos dela estão explodindo. Não posso mais com isso! Não aguento! Vai lá, Caroline! Ajuda sua amiga! Eve, pense na sua casa! Fica calma! Pegue um molde em forma de cauda de sereia. Preencha com resina epóxi colorida. Coloque numa tampa de uma caneta e seque em uma lâmpada UV. Despeje mais epóxi e seque novamente. Agora você tem uma caneta de sereia. Artesanato! A Eve tá se acalmando. Agora ela pode voltar a mostrar a esses terrestres quem é que manda. Depois de um dia difícil na faculdade, seria bom fazer uma pausa. Parece que as nossas pequenas sereias se esqueceram que não tem mais cauda. As pessoas não sentam assim, sabe? Tenham cuidado com seus membros. Felizmente as sereias têm um oceano inteiro de água pra elas. Se elas não tivessem trabalhado tanto, poderiam ter se metido em problemas. Mas elas têm memórias de peixe dourado. Então logo se esquecem de tudo. A melhor parte de ser humano é a habilidade de dançar. Nossas sereias estão prestes a aprender tudo sobre esse interessante passatempo. Belos passos, meninas! Uma combinação de grupo subaquático com movimentos humanos. E Caroline até impressionou um humano. Eles vão dançar uma música lenta. É uma onda de paixão. Dançar fez as meninas se interessarem em outras coisas que os humanos fazem pra se divertir. Elas querem experimentar de tudo. Yoga? Uau! Podemos usar todo o nosso corpo aqui! Isso é muito divertido! Vamos tentar usar uma bola também! Nesse meio tempo a Ivy quer desenhar tudo o que ela viu. Uhul! Paleta legal! Pra fazer isso, pegue um pouco de argila plástica branca. Estique ela e faça uma forma plana. Use uma ferramenta de modelagem pra adicionar textura. Asse por 10 minutos a 215 graus. Use tinta acrílica pra colorir o interior da casca. Em seguida, cubra com esmalte UV e seque em uma lâmpada. A paleta tá pronta! Ivy encontrou o seu dom! Ela realmente gosta de pintar! E a Caroline adora yoga! Embora tenha assustado o instrutor. Essas garotas sabem como se divertir! As sereias se encaixam perfeitamente na sociedade humana. El mágico não pode deixar de notar. Bem, sereias, vocês querem suas caudas de volta? Foi uma grande experiência! Mas esse não é um bom lugar pra terminar. Teremos que chamar o serviço de resgate de sereias pra tirar elas dali. Comente abaixo e conta pra gente como você passaria o dia se virasse uma sereia. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder um novo vídeo!